Gente, hoje é comemorado o dia da televisão e a Mari Verdun fez uma viagem no tempo para relembrar onde tudo começou. Acompanhe! A história da televisão é rica e fascinante, marcada por inovações tecnológicas, eventos históricos e transformações culturais. Tudo começou lá no século XIX. Antes do desenvolvimento da televisão, houve avanços significativos em áreas como a transmissão elétrica, como o telégrafo e o rádio. Tecnologias que posteriormente influenciaram na criação da televisão. Em 1920, aconteceram os primeiros avanços significativos, mas foi em 1926 que foi realizada a primeira transmissão televisiva pública. Na década de 1950 a 1960, a televisão se tornou uma presença cada vez mais comum nos lares e foi marcada pela transmissão ao vivo de eventos históricos. Desde então, a televisão à cor se tornou padrão, proporcionando uma experiência visual mais rica. E a programação se diversificou, incluindo dramas, comédias, noticiários e programas infantis, espalhando globalmente e refletindo sobre culturas e diversos idiomas. De 1990 a 2000, a transição da televisão analógica para digital ocorreu em muitos países, melhorando a qualidade da imagem e permitindo a transmissão de múltiplos canais em um único sinal. Bom, e já que estamos falando em TV, sempre é bom lembrar da nossa TVCHD canal 13.1. Quem nos acompanha desde o início sabe que começamos lá em 1998 com a TV Concórdia, levando informação e entretenimento já em telinhas coloridas. E no ano de 2010, a internet também começou a influenciar a televisão, resultando nos serviços de streaming e transformando a forma como as pessoas consomem conteúdo televisivo, permitindo também que a audiência assista a programas quando e onde quiserem. E a televisão continua a evoluir com avanços em resolução de imagens como 4 e 8K, realidade virtual, inteligência artificial e interatividade. A história da televisão é uma prova notável da capacidade humana de inovação e comunicação, refletindo mudanças tecnológicas e culturais ao longo do tempo. Legenda Adriana Zanotto